se tu não fala direito como é? se tu não gostava Happy Johnny Happy Johnny Isso, to you To you Bye, happy Johnny Happy Johnny to you Happy Johnny o que? Happy Johnny Happy o que, Tanya? Happy Bundy Com a minha tia Happy Bundy Happy Bundy Happy Bundy Happy Bundy To you Happy Porra Happy Happy Bundy Happy Bundy Happy Bundy To you Happy Bundy To you Eu vou lavar Rap Happy Johnny To you Pronto Se eu fiz a música Vai, vai Bota o sonzinho de fundo Vai Como você canta, amiga Como você estava cantando Happy Johnny To you Happy Bundy To you Happy Bundy Happy Bundy Happy Bundy To you Chega, tá bom agora Eu te amo muito Você é o amor da minha vida Você é o homem da minha vida Você é o neném que eu vou fazer tudo pro resto da vida Você vai ser pra sempre, meu bebê Meu amor Te amo Mamãe 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 E ela não carinza agora, mas bicho Tô de baby doll já Prontinha pra nanar Acho que eu vou assim mesmo Olha os nenha ali Sofia Hein Cadê seu irmão? Você tá gostando do seu irmão, Sofia? Trate ele bem, viu? Gente, cheguei aqui na casa do Carlinhos E eu vim do jeito que eu tava Eu não sou obrigada, não Maravilhosa Maravilhosa Uma hora dessa Já tá na hora de dormir, né, Emily? Você não tá errada, não Ah, tô de baby doll Quero mais saber Sim, Cláudia Ainda embora com a minha canequinha do Revoltril Que representa tanto, né, amiga? Eu amei Por que não me mandaram no meu endereço, gente? Mandaram no endereço do Carlinhos Só que a minha cara Ainda não me mandaram no meu endereço do Carlinhos Ainda não me mandaram no meu endereço do Carlinhos Ainda não me mandaram no meu endereço do Carlinhos